FAMÍLIA DE SANGO QUENTO Família de sangue quente aprendi a ter sangue frio Não corre atrás de tendências, tendências sou eu que as escribo O que vende é a aparência, boa música sumiu E se a vida é uma puta, vá para a puta que a pariu Que ouvi muita vaca louca a querer jogar a cabra cega Todas querem um dedo e sabem que o papá não nega nada Se pega, paga, uso sem companhia, companhia veste prado Eu quero é pôr a guita em casa, o teu groove no mapa Não me vês falar de balas e a minha truma não papa Me atropa, concentra que não ande a ver passar navios Tem muito kikiki, aqui não há caixa e pavios Lembra-te que hoje és grande aqui à pala do pequeno Não passas de um chupa-pilas que chupa tudo o que bate Quer dar a volta ao mundo, pra mim é tu que é pequeno E acredita que o pequeno virou um grande acraco Troquei potado pelo palto para correr em busca d'ávole O que eu trago é sem tréguas para as éguas que sonham alto Se eu mato lá na meta eu sei que muito me imito Um dia eu bato lá na banda e o meu bama nem acredita Tu não deixes papá Donald que o Trump usa peruca Já me veis na Groove Tower com a minha broca na boca L e L do Calife vem da minha vida louca Viveste pouca vida, na vida vais passar pouca Larguei o narcotráfico e trafico trajetórias Mas o meu frigorífico nunca se encheu de história Se eu queira notas meu puta agora só pensa em cash Enquanto o peruquinha sobe a U de Groove cresce E aí Mas tu não deixes papá Donald que o Trump usa peruca Já me veis na Groove Tower com a minha broca na boca L e L do Calife vem da minha vida louca Viveste pouca vida, na vida vais passar pouca Larguei o narcotráfico e trafico trajetórias Mas o meu frigorífico nunca se encheu de história Se eu queira notas meu puta agora só pensa em cash Enquanto o peruquinha sobe a U de Groove cresce Desde cedo no move thread não tive uma vida santa Enquanto tu cortavas bifes eu aprendi a cortar branca Enquanto tu vi as filmes eu fazia os lá na banca Que suma o Hitler ao meu pai e o meu pai dava de grana Queres o quê? Tu queres o quê? Hoje sou visto por toda a gente e eu não gosto já nem me vê Não não tu queres o quê? Diz-me lá tu queres o quê? Só tenho 26 e já me tratam por você Pus a minha velha no trono com reforma anicipada Uma vida sem descontos aos 50 reformado Então olá sou o André Gilclat canja foda da peruca pra peruca E a peruca virou cro